Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que sejam muito bem, mais um Fred sem edição. Pra você que não conhece, o que é o Fred sem edição? É um quadro sem nenhum corte de edição. É um quadro mais íntimo, sabe? Nessa quarta-feira a gente vai conversar e é uma coisa mais próxima, sabe? É uma coisa que a gente senta e conversa sem nenhum corte de edição. Uma coisa um pouco mais íntima, um pouco diferente dos vídeos com edição. E a gente vai mesclando entre os dois. E eu tô adorando o seu cabelo, mas logo vou cortar e tudo ficará melhor. E mais ajeitado. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante que me deu vontade de falar, que é... Dá pra ser escritor e ser ansioso ao mesmo tempo? Dá. Dá pra ser. Como? Eu não sei. Mas eu vou tentar conversar com vocês sobre isso. Esse vídeo não é sobre ser escritor, mas é sobre se concentrar em alguma coisa e ser uma pessoa ansiosa. Como vocês sabem, eu já fiz o Diário do Ansioso várias vezes aqui. Mostrando como eu sempre fui uma pessoa ansiosa, como eu tomo remédio pra ansiedade, como eu me concentro, como eu tento me ajeitar dentro desse universo. Meu cabelo tá bom agora. Gostei. É que eu olhei na câmera aqui e eu gostei. Desculpa. Mas eu tinha que dividir com alguém. Se não dividir com vocês, com quem eu vou dividir? E aí, eu fico sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Já dividi com vocês isso. E sempre tive sérios problemas com ansiedade. Mas é uma coisa que vem de mim, cara. Eu nasci com essa coisa, sabe? E o meu é muito físico, assim. Não chega a ser uma ansiedade. Claro que ela é mental também, mas ela é muito física. Eu sou, eu fico agitado, preciso levantar 200 vezes. Tem gente que vai mais pra baixo, tem gente que vai mais pra cima, né? Tem gente que fica mais triste com ansiedade, tem gente que se agita mais. Eu sou de um pouco mais agitado. Se bem que há dias e dias, né? Ansiedade é uma loucura, é o mal do século, é uma complicação. E ser escritor, não sei se você sabe, mas eu sou escritor. Antes de fazer vídeo pro YouTube, eu sou escritor. Eu sou um pouco dos dois. Na verdade, eu sou tudo que eu tô afim de fazer. E eu gosto disso, dessa liberdade. Isso me dá muito prazer. Liberdade é a coisa mais gostosa que a gente pode ter na vida. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas mais difíceis de lidar. E um dia, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Isso é um tema muito legal que eu pensei agora. Sobre quão é difícil lidar com a liberdade. As pessoas estão muito acostumadas a terem muita rotina. Mas quando você ganha muita liberdade, você se perde um pouco. Fazendo uma metáfora bem pobre, mas pelo menos pra entender. Pobre no sentido de simples, claro, foi isso que eu quis dizer. É como você tem 250 tipos de sorvete pra escolher. Você não sabe quando escolher. Mas se você tem 10, tá bom. 10 eu escolho. Até 10 já é muito pra mim. Mas se eu tenho 10, eu escolho ali. Quando a gente tem muito, a gente não sei no cara nenhum. E a liberdade é um pouco assim. E eu vou... Meu, esse dá um tema muito legal. Mas, enfim. Eu tenho muita dificuldade pra me concentrar. Tenho muita dificuldade pra ler, pra escrever. E eu escrevo livros. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, o amor é muito grande. Porque se não, eu não conseguiria me concentrar. Segundo, que eu tô escrevendo. Eu levanto, passo um carro. Eu falo, ai meu Deus do céu. E eu já fiz todos os exames que vocês possam imaginar. De TDAH, disso, daquilo. Eu devo ter um pouco de tudo. Cheguei a nenhuma conclusão. Comecei a tomar um remédio pra ansiedade. Melhorou. Eu falei, ai, eu acho que é isso. Comecei a fazer exercício. Melhorou. Apesar de eu estar engordando também. Mas, segui nesse flow. E eu levanto, eu escuto um carro passando. E eu penso a 250 por hora, né? Eu não consigo filtrar os pensamentos. Agora, eu tô ficando mais maduro. Eu tô controlando um pouco mais. Mas, eu tô escrevendo, pá, parará, parará. Passa um carro. Eu... Ah, pensei que era pelo motor. Eu pensei que era tal carro. Pousou um mosquito. Meu Deus do céu. Que mosquito é esse? Não sei o que. Nossa, mosquitos me lembram a Aedes aegypti. Aedes aegypti me lembra... Tripanossomo cruzi. Que é o protozoário da doença de chagas. Que me lembra do barbeiro. Que me lembra de várias coisas. Tá, vou voltar a escrever. Meu pensamento vai assim, tá? Eu começo a pensar várias coisas. Aí, eu começo a lembrar de biologia. Daí, eu começo a lembrar de outras coisas. Daí, eu começo a lembrar. Lembrar quando eu vejo. Eu falei, meu Deus, passou uma hora. Eu só fiquei pensando em coisas aleatórias. Então, o meu processo de escrita... Uma coisa que me concentra muito é a música clássica. Eu boto a música clássica no ouvido, sento e começo. Sempre que alguma coisa tira a minha concentração, o respiro... É um treino diário. Tem gente que senta e se concentra direto, né? Eu tenho que ter um treino diário. Eu vou lá e escrevo 10, 15 minutos concentrado e desconcentrei. Então, eu tenho flashes de concentração. De 10, 15, 20 minutos concentrado. Aí, me perco um pouco. Daí, eu vou fazer alguma coisa. Ah, vou tomar um café e jogar um videogame. Mais 15, 20 minutos concentrado. Eu não consigo ficar duas horas. O que é bom, porque me faz levantar. Me faz não ficar tão parado tanto tempo. Mas é ruim, porque às vezes eu tô com uma ideia muito boa. E eu esqueci ela, porque eu pensei... Será que eu vou fazer um café? Ou será que eu faço um chá? Sabe? Eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. E isso tem muito da parte... Minha artística solta me faz criar sim. Ainda mais que eu tenho liberdade pra isso. Porque não tem ninguém me cobrando. Então, se eu tenho muita liberdade. Eu tô aqui escrevendo. Eu tenho que toda hora me puxar. E sabe, é igual aquelas pessoas que vão na academia e falam... Eu tenho que ir todo dia. Eu não posso falhar. É a mesma coisa. Vamos lá, vamos lá. Por isso que, cara... Muita gente fala isso, né? E eu falo também... Quando a gente conquista alguma coisa que a gente imagina com muito trabalho e tal. Sempre que perguntam... Qual é o segredo? Foco. Foco é o segredo. Não tem mais nada. Claro. Ah, um pouco criativo ali. São pitadas de coisas. O foco é o mais importante. Foco. Todo dia. Senta aqui. Vamos lá. Vai sair alguma coisa. E é muito engraçado porque as pessoas acham que existe criatividade. E claro que existe criatividade. Mas as pessoas acham que o livro é 100% criatividade. Cara, o livro é 5% criatividade. Sério. 5% criatividade. O resto, o resto é correr atrás. O resto é sempre estar presente. Paciência. Correr atrás mesmo, sabe? Porque se você depender sempre da criatividade, você não faz nada. Igual um arquiteto. Você acha que é criatividade ou você... Você tem rompantes de criatividade. Você tem momentos de criatividade. Você tem momentos... Meu Deus. Mas o grosso é sentar e escrever. Né? Então assim, o arquiteto teve a criatividade de pintar a parede laranja. Mas ele teve que medir, tirar a medida, pensar, estudar, ver o planejamento, fazer um mapa, entender. Isso demora muito tempo. A criatividade é um segundo dia que é legal. Claro que ela faz parte. Mas ela é um pedaço muito pequeno de todo o projeto. Uma coisa interessante, uma coisa muito interessante. Eu fui pra Nova York no final do ano passado e a gente foi pintar um muro junto com o Cobra. Não sei se vocês viram isso no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você não viu, né? Se você me segue, você viu que eu posto as coisas mais lá. E você vê o muro do Cobra. Não sei se você conhece o Cobra. É um super artista plástico. Pinta paredes, tal. Não sei o que. Não sei o que. Tipo basquear, assim. E você vê, é lindo, as pinturas dele, super sensacional. Eu conversando com ele, ele fala assim, Fred, o mais trabalhoso é a parte matemática. A parte criativa, ela é muito pequena. Ele criou a linha criativa dele, né? De cores, tal, tal. Mas como é que você sabe se... Como é que você vai conseguir pegar o vará pra pintar naquele lugar? Isso demanda esforço e não criatividade. Como é que você sabe o tamanho que vai ficar proporcional naquela parede de 200 metros? A cabeça, o pé, a mão. Como é que vai ficar proporcional? Você tem que medir. Já faz tudo antes do papel. Você não sai pra lá antes de terminar o papel, né? Como é que você sabe as cores que você vai levar? É super colorido. Você vai levar 100 latas de tinta pra cada dia que você faz? Você já sabe as latas que você vai levar pra cada dia. Hoje eu vou pintar só o amarelo e verde, que vai ser aqui o amarelo, aqui o verde. Então tudo é pensado. Não é igual um livro. Você senta e antes de começar a escrever, eu já sei o início, o meio, o fim. Eu não sei o título, às vezes, que eu deixo pro final, porque às vezes eu quero ver o que... Eu já tenho uma ideia, mas eu quero ver o que representa melhor. Às vezes eu chego no final e falo, puta, esse título não ficou bem, não tão bom como eu imaginava. Porque às vezes você bota um título e você fica muito preso a ele. Então é legal você poder escrever com um pouco de liberdade e depois ver o título que representa melhor o que você escreveu. Então você já sabe toda a ideia antes. Então é muito mais organização, foco do que criatividade. Senta na praça, as pessoas acham que você senta na praça e escreve, né? As pessoas acham que o cobra vai no muro e, ah, tive uma ideia agora. Pá, 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 e ficou pronto. Não é assim. Precisa de planejamento, né? Muito mais do que criatividade. A criatividade são momentos, são segundos, são brechas de criatividade. Mas enfim, dá pra você ser ansioso e se concentrar. Um dia eu fui meditar, isso é muito maluco. Eu fui no vídeo, eu fui gravar com a Fernandinha. Não sei se vocês viram aqui o vídeo. O vídeo tá aqui. Ou tá desse lado. Não, acho que tá desse lado aqui. O vídeo com a Fernandinha Souza. E ela fala sobre meditação pra mim. Eu fui lá fazer o teste da meditação pra ver o que era. Pra ver como eu me sentia, o que era legal. É sensacional a meditação. E eu achei que eu não conseguiria. E eu consegui meditar e chegar a níveis super especiais, assim. Na minha meditação transcendental. Cara, foi muito legal, foi muito legal, foi muito íntimo. Mas eu não consegui fazer mais. Por quê? Por falta de foco. Quando eu fazia, quando eu sentava e me concentrava, era muito legal. E é uma coisa tranquila, tá? Não é uma coisa que você fica... Você só senta e se concentra e segue uma linha de raciocínio. É um pouco mais complexo pra eu explicar agora. Mas enfim, é uma coisa bem fácil. Qualquer um pode fazer em qualquer momento, qualquer situação da vida. Quando eu sentava, eu conseguia fazer. O problema era começar a fazer. Ah, eu já acordei cedo, tô atrasado. Quando eu vi, já era noite, esqueci. Então, era organização no dia. É igual ir pra academia, né? Você não chega e fala assim, meu Deus, vou pra academia. Quando eu tô lá é legal, mas o problema é sair de casa. É o mesmo ponto. Escrever é o mesmo ponto. Só que eu amo muito e é meu trabalho. E eu gosto, eu tenho feedback, uma cobrança de vocês que é muito sadia. Então, eu sento e vamos lá. Pá, 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 pá. Preciso fazer, preciso me concentrar. E consigo terminar e consigo fazer. Mas eu demando muito de um foco. Foco, 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 foco. Muitas vezes, eu levanto umas 10 vezes. Eu tô aqui 3 horas escrevendo, eu levanto umas 10 vezes. E por mais que tenha... É engraçado, porque tem muita gente que me olha. Nossa, Fred, você é tão ansioso. Tem gente que olha. Nossa, Fred, você parece tão calmo. Eu sou os dois. A ansiedade nem sempre ela é externa. Às vezes ela é interna também. Com pensamentos. Às vezes você tá tão em silêncio que você tá tentando controlar a sua mente. Segurar todas as linhas de raciocínio que vem. Você fala assim, meu Deus, é muita coisa inútil. Né? Você não consegue filtrar. Mas dá pra ser escritor e dá pra você fazer qualquer coisa com ansiedade. A questão é, claro, se você sentir que precisa. Vai sempre no psicólogo. Eu sempre falo, pessoas têm que ir no psicólogo na vida inteira. Às vezes é saúde pública isso. E depois, claro, psiquiatra. Se você acha que é uma coisa, que é a necessidade de tomar um remédio. Eu tomo e pra mim faz muito bem. E eu já falei sobre isso num vídeo. Se eu não me engano, tá? Se eu já tiver falado, vai aparecer aqui. A verdade é que... Eu sou um escritor. Eu amo escrever. E eu consigo escrever mesmo sendo ansioso. E eu acho o processo da escrita uma coisa maravilhosa. Eu sempre digo pra todo mundo assim. Gente, escreva. Escreva. Mesmo você não sendo escritor, escrever é uma coisa linda. E nem tô falando da arte. Eu tô falando de você se conectar com você mesmo. Quando você escreve, você tá concentrado. Você aprende um pouco de coesão, coerência, de se focar, de se organizar. Você aprende muito sobre português um pouquinho. Você conversa com você mesmo. Então, não deixa de ser uma terapia. Sabe? Uma meditação interna, emocional. E além disso, você tá ali se concentrando, né? Você tá ali vivendo. É a mesma coisa de ler. As pessoas acham que ler é por causa do conteúdo só. Não. Ler é legal porque você tá num momento muito íntimo. De autoestima. Você lendo, se concentrando. Se satisfazendo só você e o livro. É mais do que só o ato de ler ou escrever. É o ato de estar conectado com você. Se descobrindo. Tendo autoestima. Frutificando tua autoestima. E tendo em silêncio, tranquilo. Sacou? É tudo isso. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado até o final. Eu sei que é um tema que todo mundo dizem Ai, Fred, fala logo sobre amor. Sobre relacionamento. Não quero mais ver isso que você tá falando. Eu não sou escritor. Mas eu gosto de falar de outros assuntos que não sejam. Espero que você tenha visto até o final. Quero poder conversar sobre outras coisas. Sobre filmes que eu gosto também. Sabe? Sobre livros que eu gosto. Sobre outras coisas. Isso vai cair sempre mais no Fred sem edição. Tá? Então, o Fred sem edição é pra isso. Pra gente poder brincar de outros assuntos. Que falem sobre vida, claro. Mas que não sejam só sobre amor, relacionamento e coisa do gênero. E interno de tristeza e coisas do gênero. E vocês entenderam. Tá bom? Não se esqueçam, claro, das redes sociais que estão embaixo. Então, você pode chegar e me seguir no Instagram. Ou você pode conhecer meus livros, né? Que não são redes sociais, mas são livros. Todos estão na descrição. Se você quiser conhecer. Que são os livros que eu falo, que eu escrevo. Já tenho seis. Vou pro sétimo agora que eu entrego. Começo de abril. Tô mega focado e apaixonado pelo livro que eu tô fazendo. E nada mais gostoso do que ter paixão e ter o teu trabalho como teu melhor amigo. E o que mais? 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 Não se esquece, então, de seguir no Instagram. E, claro, se inscrever no canal. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Que tem vídeo todo dia aqui, às sete horas. Amanhã tem de novo, às sete horas. Tá bom? Um grande beijo. Se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom. E até! O que mais?